Eu sempre fui na da sobra Desde menor, do B.O. para os outdoor Registrando igual o GoPro Do pior pro ótimo, sou matemático Acertei os cálculos, meu bonde imaculado Imaquinado, foda-se esses maquiado Malcriado, sem fazer, cara feia Carreira meteórica, então melhor juntar Seu pé de meio, eu vim da kitnet Sem net, raiz nordeste, não mexe com quem Tá quieto, o novo Egito corre pelo céu Meu rap é uma carta em código morse A ser decifrada e nem que eu demonstre Nem que eu te mostre, a tábua de Tote é quase um deboche Amassa a fantoche, é o bug da Matrix Molotov que inicia a chama da metamorfose Desperta seu córtex, abri mais um vortiz Meu rap é um bote, do cão que cê nem viu Num lado e te mordeu, da vida me intoxico Me jogou do pacu de mochi, novato eu não fosse Seu verso não é forte, talvez se se falsifique Um salve pra quem me testou Se perguntar eu nem vou Se botar em qualquer regra eu contesto É só questão de tempo Um abraço pra quem ficou Te falei meus planos e anda certo Aquilo que só tu tem, mesmo que madruguem Me obriguem, matutem, fala que não Mas eu sei, aquilo que eles odeiam Mas curtem, posso prever seus passos Mas tudo meu é surpresa E mesmo que eles ocupem, aluguem O ouvido é passageiro, estranho é mais legal que estrangeiro E mesmo que agrupem, com as grupem Se adubem, os dubem Guerra pra provar quem é o mais verdadeiro Uh, por toda cidade, sinto o cheiro da maldade E ocupa o lugar do amor nesses corações Uh, pra que falsidade, se nesse mundo prevalece a vontade Daqueles que já tem o controle de toda manipulação Eu vi que o seu rap vende o que eles querem comprar Mas aí, eu sei sua condição A rua vai te cobrar Não, nem venha apertar minha mão Egito é revolução Conheço o jogo ladrão Eu sou snapback, bronca e refrão, não Um salve pra quem me testou Se perguntar eu nem vou Se botar em qualquer regra eu contesto É só questão de tempo Um abraço pra quem ficou Te falei, meus planos iam dar certo Então me ferra, bro, meu médico é o que faço Esse é meu ritmo, meu método é meticuloso Místico, além alma, eu sou mestiço de mil raças Mestre da minha vida, nesse jogo ter merecimento é caro E o carma vem de graça, eu fiz minha parte Não fode, eu sou mais louco ainda Que esses MC's que tão de marketing Me diz c-c-c-culpe qualquer confusão mental Pra esses moleque não me c-c-c-culpe Pelos rap é só me amar Se hoje everybody wanna be a MC Mas não é fácil assim Ser igual Rakim, igual de MC Rimo em Tupi, destino é cíclico Flow legítimo, tô aqui Rod não é preto, mas tem alma de zumbi Na meta das metáforas, safo na selva Só rezo que o rap me salva enquanto ele for mais que fala merda Pelo contrário, mate-me se virar só pela cédula Profetas de proveta, nunca vou entender o que é o problema Depois de 12 anos, ainda não esqueci do 12 mola Donde eu vim, fez vagabundo trabalhar por 12 horas Todo dia, pra pagar de 12 meses Um bagui que lá na China é 12 mil, pá de sapato é 12 dólares A gente nasce bom de prosa, cresce bom de bola Morre bom de bico, vive bem de boa Verso vem de dentro, os pano vem de fora Vem de próprio tempo, eu sou senhor da minha própria história Por isso é foda